Agora com o Zayman, já me domina, no setor direito, no campo de ataque, esticou pro Herenda, já dominou, bola boa, ali pro jogador Mike, vai clarear, bateu! Pra cobrar lá pra dentro da grande área, pé direito, 4, 5, 6, jogadores do galo lá dentro da grande área, ao 3, 4, Jorginho levantou o segundo, a trave, passa por todo mundo, olha esse lugar no galo lá no setor esquerdo, da esquerda pra direita, vai pra caprichar, pra levantar lá pra dentro da grande área, Jorginho levantou o pé na esquerda lá dentro da grande área, saída a meta, Alexandre. Muito bem nesse início de jogo, Levani. Tem bola pra ser batida ali, quem vai pra Baleu Lima, pra bater, levantou lá pra dentro da grande área, testada! Pra fora, Cabo vai passando o gol, Anselmo Cabo bateu, explodiu na zaga! Sobra de bola do Globo com um A, seguindo a batida pro gol! Léo Pereira! Colão! Jorginho vai pra cobrantura, escanteio pra bater lá pra dentro da grande área, pra direita, Jorginho levantou lá dentro da grande área! De novo, Muris, Wilmayron colocou pra fora, escanteio. Da forma que vem jogando o CRB, com essa intensidade, então é uma das alternativas do Muricinho. Olha o Muricinho, vai de uma grande área, vai bater pro gol! Bateu, 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 Zalbino! Sempre na bola, parado o Limba, escanteio pra ser cobrado pelo time do Muricinho, pra sacudida, pra dentro da grande área, pro fó, pra ver o que acontece. Bateu, levantou, abateu, Zalbino! O Gabo não acreditou no toque, bola tocada com o Jorginho, tá certo, o posição é boa, devolução de bola pro Mike, vai bater pro gol! Bateu, bateu o Alexandre! Esticou na frente, ele trabalhou contra o Arcídio, tendalou pra cima do adversário, bola boa com o Ciel, Ciel vem pro cruzamento, o rasteirinho sobra! Com o Matheus Albino, que pratica a defesa do Galo. Olha o Jorginho, pelo time do Galo, de novo, trabalha a bola com o Mike, pelo corredor de ponta, durante a passou o Jorginho, Mike cruzou na boca do gol, testada do Rômulo pra fora! Pelo corredor de ponta, a esquerda, ele e o Mair, o melhor pra ele, aí, infanteu a grande área, vai bater cruzando, vai nação, mais um, chegou a zaga, pra cortar! Cinco jogadores do Muricy lá dentro da grande área, Lima correu, levantou, colocou lá pra dentro da grande área, e a bola, lá no segundo pau, quem solta viu a bola, sumiu o goleirão! Ah, o Matheus trave, sobe o goleirão, mete o munhecaso, o Matheus Albino pra cortar, a bola do Muricy ainda, levantamento lá dentro da grande área, cabeça! Passada pra fora! O Mouricy pode pintar o goleirão, empate, autorizou o Atro, vai pra cobrança ali, o Mair, o Correio pra bola, bateu na trave! Pela lentidão com a cadência, a lentidão de não conseguir, vai você clavando! Olha a bobeira do time do Galo, chegando, a bola batida de longe! Alexandre segurou! Jogados pelo meu cronômetro, agora 36 minutos de bola rolando, segundo mato do espetáculo, nove por jogar, olha o Galo chegando na boca do gol, cruzamento, do Mair, de novo! O Galo trabalhando com o alemão, pro Anselmo Ramon, que bola boa, enfiada agora pro Vitinho, invadiu a grande área! Não houve nada, não houve nada! Busca lá do outro lado, o Marzinho chega a zaga pra cortar, olha o contra-ataque do time do Galo, vai nascer mais um! Não, não é possível! 50 minutos e meio, último lance do jogo, Tadeu, pra levantar lá pra dentro da grande área pra ver o que acontece, meteu lá dentro da grande área, ele toca na cabeça!